Torro contra o Cupido Distribuição Megafilmes Mandou o Bernardo a algum lugar e eu não encontro? Não, Estevan foi visitar a senhorita Cotazaro. Ele levou o Bernardo junto. Ah, isso explica porque meu violão também sumiu. Estevan tem uma bela voz e Margarida gosta de música. Papai, não viu o que está acontecendo? Sim, ele está tentando casar você com a Margarida. Deixe-o tentar, isso manterá o culpado. Essa pode ter sido a intenção dele há uma semana, mas acho que agora ele tem outra ideia. Acho que ele pretende se casar com ela. Eu devia saber, está atrás do dinheiro dela. Ah, me perdoe pai, mas o senhor sempre parece suspeitar do tio Estevan. Estevan veio à Califórnia para tentar a sorte. Ele não trabalhou em nada para isso. Concordo. E ele não tentou nada nas últimas duas semanas. Ele passou todo o tempo com Margarida. Que tem uma fortuna considerável. Eu sei que o seu tio também está ciente do fato. Sabe, pai, podemos estar fazendo uma grande justiça com o tio Estevan. Seja como for, acho que irei até fazendo a Cotazar só para ver se o romance está progredindo. Com licença. Isso também. Me amor, lovely and fair. Me amor, tell me you care. I adore your laughing eyes. Me amor, they hypnotize my heart. Here's a song from afar. Time to the beat of a gypsy guitar. What's in store, what's fate's design, me amor? Will you be mine? Will you be mine? Bravo, bravo. Diego, meu rapaz. Chegou bem na hora. Toma, toque. Margarida. 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 Se inscreva no canal. A parceira mais adorável que um cavaleiro já teve. Obrigada, Estevano. Margarida, sua graça será a inveja de todas as donzelas da corte. E elas odiarão por isso. Aqui está. Eu cheguei a pensar que estivesse perdido. Oh, papai. Bem, você tem que admitir, Margarida, isso esteve em meu poder durante um tempo considerável. Diego, boa tarde. Boa tarde, Dom Marcos. Já tinha visto, não? Acho que não. O colar cotazá. O presente tradicional de noivado para minha filha. Que, como você sabe, é a Margarida. Eu lembro agora. Ah, é o mais belo colar que eu já vi na minha vida. Margarida, você não precisa disso. Ela não vai precisar de metade dos presentes que ganhará quando casar. Hã? Há gerações, as mulheres cotazá têm sido conhecidas pelo dote que possui. Há um baú cheio em casa. E Margarida ganhará tudo isso? Isso, e todas as terras em que ela puder cavalgar num só dia. Ora, eu espero que tenha um cavalo rápido. Você é muito amável, Estevan. Tio Estevan sempre é amável. Mas quando decidirem se casar, eu emprestarei o meu cavalo. Ele atravessará as terras de seu pai como se fosse um jardim. Então é melhor trazê-lo logo. Hã? Estevan pediu minha mão em casamento. E ela disse que estava honrada em me aceitar. Diego, não vai dizer nada? O que eu posso dizer? Desejar o melhor para vocês. Vocês dois. Será uma grande honra para a família. Claro. Quando será o casamento? O mais rápido. Depois de uma respeitável passagem de tempo. Ah, é claro. Fica para o jantar conosco, Diego? Sim. Mande seu criado buscar o Alejandro. Nós queremos toda a família reunida. É, é. Eu acho que meu pai ficará muito interessado. Ah, Estevan. Você disse que daria sua opinião sobre a safra do meu vinho. Se não se importara em deixá-la com Diego. É claro, Dom Marcos. Deixarei Margarida com você, Diego. Não deixe que ele diga coisas ruins sobre mim, hein? Como se ele pudesse. Me dá licença. Vamos mandar o Bernardo chamar meu pai. É claro, Diego. Tio Estevan conseguiu desta vez. Por que não o impediu? Sim, eu sei que tem razão. O único meio de detê-la é batendo na cabeça dele. Isso não seria bom. Vá dizer ao meu pai o que houve. E acalme-o antes de trazê-la. Margarida. Sim. Nós conhecemos o suficiente. Sempre conseguimos manter uma boa conversa. É claro que sim, Diego. Bom, este casamento é o que você quer? Mais do que tudo no mundo. Não, eu falo deste casamento. Sim, eu sei. Eu não considero esta minha última chance. Eu não disse isso. Eu sei que não. E é muita gentileza sua se preocupar. Mas não precisa. Bom, é um privilégio para mim como amigo. E quero fazer. Sabe que não seremos mais amigos depois de me casar. Nós seremos parentes. Sim, é. Será minha tia. É. É. O que está fazendo? Ah, flores do campo. Vejam. Flores. E são muito bonitas. Se Bernardo chegar rápido à fazenda Contazar agora, Margarida poderá recebê-las antes de ir dormir. Isso é ridículo. Não mesmo. O Bernardo monta muito bem. Eu já ouvi. Você sabe do que estou falando, Estevano. E devemos discutir isso agora. Discutir o quê? A sua pretensão de casar com Margarida. Meu pai e eu estamos preocupados com isso. Ah, bem. Eu estou feliz em ouvir isso. Você está? Sim. Eu não sabia como tocar nesse assunto. Mas já que você falou sobre isso, Alejandro, precisarei de dinheiro. O quê? Ah, Margarida é uma bela mulher. Merece mais do que flores do campo. Pensei que talvez alguns presentes, joias. Sabe, coisas de valor. Agora preste atenção. Você não ama Margarida. Você só está querendo o dinheiro dela. Ah, Alejandro. Como pode dizer uma coisa dessa? Como eu posso? Por favor, acalmem-se. É um bom conselho. Você é um jovem sensato, Diego. Está bem. Vai me ouvir, então? Ah. Bernardo, leve isto para... Diga para levar para Margarida. Acho que ele não vai entender. É claro que vai. Eu não posso me comunicar com ele, mas reparei que você não tem problemas. Está bem. Mas você não se casou ainda, Estevano. Zorro tem algo a dizer. Zorro? Sim. Para Zorro, um ladrão é um ladrão. Esteja ele roubando o cofre de uma igreja ou tentando se casar com uma mulher por seu dinheiro. E Zorro sempre vai atrás dos ladrões. Eu não gosto da palavra ladrão, Alejandro. Mas, por alguma razão, você parece um pouco perturbado. Perturbado? É. Eu perdoo você. Espero que tenha razão. Espero que tente interferir. Ele tem sido um tormento para mim desde que cheguei a Califórnia. Eu só espero uma chance de encontrá-lo de novo. Bernardo, acha que devo me casar com Margarida? Estão vendo? Devem admitir que ele é um observador imparcial. Devem admitir que ele é um bom retorno à Espanha. A Espanha? Eu... Eu acho que a senhorita Contazar planeja uma lua de mel longa, mas... Eu pensei num lugar como Santa Bárbara. Ou talvez Monterrey. Acho que deveria voltar para a Espanha sozinho. E deixar a senhorita para trás? Exatamente. Deixar a senhorita e o dinheiro dela. Fico feliz que esteja preocupado, senhor Zorro. Eu estou. Agora veremos quem vai deixar a Califórnia. Posso ajudá-lo, senhor? Dona Esteban. Dona Esteban. O senhor está bem? Qual é o problema, Manuel? Eu não sei, Dona Esteban. Ouvi um barulho. Esteban! E vai haver mais barulho, senhor, se continuar cortejando a senhorita Contazar. Esteban! Esteban, o que está acontecendo? Esteban! Esteban! Bernardo! Mais flores? Bancando ajudante de Cupido. Não vai ser fácil ele desistir. Para nós também não. Ele não ama a Margarida e ele não vai ficar com o dinheiro dela. Leve as flores para o tio Esteban e me avise quando ele sair. Acho que eu sairei junto com ele. Não vai ser fácil ele desistir. Não vai ser corretido. Não vai ser pés. Então vai ser péssica. De novo, Sr. Zorro? Parece que não aceitou o meu aviso. É um erro. Eu saí desarmado esta manhã e esse foi o meu erro. Não acontecerá de novo. Mas, já que é assim... Não vai querer chegar a casa de Margarida molhado assim. Eu aconselho não tentar de novo. Não, o senhor tem tudo... Afinal, eu sou o comandante provisório. Não havia outro lugar para ir, sargento. É muito longe da fazenda. Eu não ia querer que a senhorita Kodasar me visse assim. Saúde. Obrigado. A próxima vez que for visitar a senhorita Kodasar, venha me avisar. Eu darei ao senhor uma escolta de soldados. Ah, obrigado, sargento. Nada seria mais agradável para um romance do que uma escolta militar. Sim, há muito romance na nossa vida. Entendi o que diz, Dona Estevam. Além disso, eu não quero proteção. Eu quero o Zorro bem aqui. Eu compreendo. Eu também quero o Zorro bem... Mali na minha cadeia. Temos que fazer alguma coisa. Pense. Você não, idiota. Continue passando. Deve haver um meio de pegarmos o Zorro. Alguma armadilha. Ele vai aparecer quando o senhor for procurar a senhorita. Sim, mas eu não quero envolvê-la nisso. Ah, é perigoso. Será que... Sargento. Todos sabem que ele é um homem muito corajoso. Não tem medo de ninguém. Hoje à noite ele vai levar a senhorita ao lago para ver a lua. E desafia o Zorro a tentar impedi-lo. Com licença, meus amigos. Boa noite, Dona Diego. Boa noite, Sargento. Pequenino. Dona Diego, eu estava prestes a ir à taverna. Talvez o senhor queira fazer o mesmo. Talvez... Não, Sargento. Estamos voltando para a fazenda. Só paramos porque Bernardo pensou que a cinta da sua cela tivesse afrouxado. Ah, parece que está tudo bem. E boa noite, Sargento. Boa noite. Sargento. O senhor tem que me ajudar. Estou tendo problemas com a senhorita. Oh, claro, Dona Estevano. E agora, o que foi? Não me importo com o que vai dizer, Sargento. Eu não vou tirar o meu bigode. Nós deixamos que o Picasso com o seu bigode, Carvalho. O que foi agora? Ah, Dona Estevano, está muito apertado. Eu não posso nem respirar. Nem está atenta. Não podemos tirar um pouquinho essa coisa? Não temos tempo. O Sargento Garcia estará nos esperando no lago. Ah, não. O Sargento Garcia estará nos esperando no lago. 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 Mi amor, tell me you care I adore your laughing eyes Mi amor, they hypnotize My heart hears a song from afar Time to the beat of a gypsy guitar What's in store, what's fate's design Mi amor, will you be mine Will you be mine Ah, senhorita, nós estamos sozinhos Não estão sozinhos, senhor Boa noite, senhorita De novo, senhor Zorro? O senhor e eu temos uma conta certa Ah, mas a situação é diferente agora Desta vez trouxe minha espada comigo Ótimo Se fosse um cavaleiro de verdade Ajudaria a senhorita a descer da carruagem Assim o senhor e eu resolveríamos isto de uma vez por todas Esplêndido Senhorita Agarre o cabo Calma, calma, calma Um truque muito inteligente, senhor O senhor está de parabéns Muito bem Quem será o primeiro? Sargento Garcia Sargento Sargento Garcia Ah, tem mais um? Muito bem, eu espero Sargento Garcia Socorro, socorro Sargento Garcia Socorro 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 Ah, socorro Então, senhores Não posso esperar a noite toda Sargento Garcia Sargento Garcia Socorro Parece que ficou sozinho, senhor Socorro Socorro Senhor, se planeja continuar pretendendo o dinheiro da senhorita Cotazart, sugiro que aprenda a nadar. Porco! A Cotazart